As Meninas E aquelas vizinhas a carreira do tio Quem trabalha não tem tempo pra ganhar dinheiro O mundo é dos espertos e ri melhor quem ri primeiro Eu falo presta atenção mas você não presta Pois de graça a gente toma até injeção na testa Pra viver na mordomia e fazer seu pé de meia Por cima da carne seca que nem Judas na ceia Segue algumas sugestões bastante eficientes Pra me fazer poder de rico e alto o suficiente As meninas tão sorrindo da carreira do tatu Eu queria que elas vissem a carreira do tio As meninas tão sorrindo da carreira do tatu Eu queria que elas vissem a carreira do tio Desvio de verba, comissão por fora Venda de precatórios e superfaturamento Falsidade ideológica, sobras de campanha Sonegação de imposto, comissão do orçamento Seguindo esses preceitos com fuleira de cinismo Fraldando com competência, roubando sem pessimismo Corrompendo no grosso, no varejo e no atacado Você será muito ilustre, querido e elogiado As meninas tão sorrindo da carreira do tatu Eu queria que elas vissem a carreira do tio As meninas tão sorrindo da carreira do tatu Eu queria que elas vissem a carreira do tio Eu queria que elas vissem a carreira do tatu